Olha, os nossos convidados de agora produziram o documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros. Esse documentário aí tá dando o que falar na mídia, tá polêmico, e a gente vai receber agora os idealizadores desse documentário pra conversar com eles. Henrique Viana, Lucas Ferrugem e Felipe Valerim! Muito bem, Henrique, Lucas e Felipe, vocês são os produtores, os idealizadores de 1964, o Brasil entre Armas e Livros. Vocês são produtores e idealizadores, os caras que tiveram a ideia, como que surgiu a ideia de fazer? Somos uma produtora 100% independente, né? Recebe verbo estatal, dinheiro de lei, nunca recebeu nada, nunca vai receber, é um compromisso nosso. A gente sempre fez tudo sozinho. Então, no final das contas, tem uma turma que trabalha com a gente lá em Porto Alegre, e acho que a gente se divide bem no trabalho, assim, nunca foi uma coisa... Na verdade, há um ano mais ou menos atrás, o Henrique Zingano, que trabalha lá conosco, nos trouxe a ideia de falar sobre o regime militar e tal, que a gente tá produzindo uma série sobre a história do Brasil já há algum tempo. A gente veio desde o início da formação de Portugal e tal, passou por todos os períodos do Brasil, e chegamos no regime militar, que era um período que até então a gente não ia tocar. Por que vocês não iam tocar? Por várias questões, não somente por ser polêmico, porque é um tema bastante polêmico... E foi, não? E foi, e tá sendo bastante polêmico. Tá sendo ainda nas manchetes dos principais jornais. E principalmente porque o período onde aconteceu, o 64, é um período de muita polarização, o mundo tava totalmente dividido, Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, então tinha muita contaminação de narrativas. É um período muito espinhoso e é muito difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Vocês, então, preferiam não tocar no assunto? Num primeiro momento, sim. E por que mudaram de ideia e fizeram o documentário? Olha, várias questões, acho que um dos motivos foi porque... Acho que a gente pegou confiança com a série, né? A série sobre a história do Brasil. Pegou confiança, o público pediu muito, e o próprio Zingano, quando a gente falou, que é o produtor da série, produtor do episódio, quando a gente falou, esse tema é complicado de tratar, documentação, tem que ir pra fora do Brasil, etc., muito espinhoso nesse sentido, ele falou, tá, mas posso ir trabalhando paralelo e fazer um projeto aqui pra apresentar pra vocês? A gente disse que sim, quando ele apresentou, parecia ter bastante coisa legal de investigar, aí a gente comprou na confiança e deu certo. A gente tem um compromisso com verdade, nós não somos, assim, os intelectuais, nós somos os meios pra isso, nós somos os produtores, e esse compromisso com os fatos históricos, com a verdade, ele, desde o início, é muito forte. Então, nós não podíamos entrar pra explorar um período, fazer publicidade em cima disso, sem que a gente tivesse confiança total. Vamos ver um trechinho, uma chamadinha do documentário, cadê? E como o Brasil já tinha, desde 1889, uma tradição de golpes ou tentativas de golpe, João Goulart era mais um que, de fato, tinha essa intenção. No primeiro momento, eles salvaram. Realmente, eles desmantelaram a Revolução Comunista. Sim, mas começaram a fazer cagada no dia seguinte. Todo mundo tinha a expectativa de que haveria novas eleições de seis meses. Ninguém pediu pra eles tomarem o poder. É possível combater o terrorismo militante, covarde, assassino, sem que esses países deixem de lado o respeito à lei, à ordem e à democracia. Olha, eu sou sincero, eu não assisti o documentário ainda, tô vendo essas imagens agora, e pelas imagens que eu acabei de ver, é um pouco conflituosa com o que eu soube do documentário a respeito da imprensa, porque eu vejo ali alguns jornalistas dizendo que houve um golpe militar, dizendo que o povo não queria isso, e o que eu leio nos principais jornais do país é que o filme é pró-golpe militar. Isso na Folha de São Paulo. O Globo também disse que entrevistados em filme pró-ditadura reconhecem que houve golpe em 64. O filme de vocês está sendo taxado como um filme que apoia a ditadura e o golpe militar. De fato isso acontece? A gente escuta falar que às vezes a imprensa comete injustiças, alguns jornalistas e tal, mas só quando a gente é vítima disso é que a gente tem a noção do como isso acontece. Então, como a gente falou antes, nosso trabalho é super comprometido com a verdade e tudo mais, e um, dois meses, um ou dois meses antes da gente lançar, ou seja, ninguém tinha visto ainda nada, nem uma sinopse, já começaram matérias nesse sentido. Antes de assistirem. Antes de assistirem, dizendo que defendia a ditadura. Quando saiu o primeiro trailer falando sobre o assunto, já começou esse tipo de notícia. Sem ninguém assistir. Sem ninguém assistir. Eu confesso que eu estou vendo agora, pela primeira vez, algumas imagens do documentário. Eu só tinha visto o documentário através da imprensa. Ele está sendo classificado como pró-golpe, como... O que eu li é que vocês não dizem que teve um golpe. E ali eu já estou vendo que as pessoas entrevistadas estão dizendo que teve um golpe. Afinal, quem assistir esse documentário vai estar assistindo uma propaganda da ditadura militar? De maneira nenhuma. É só entrar, está no YouTube, gratuito o documentário. Se você botar lá Brasil Paralelo 1964, vai aparecer. E, de forma alguma, é dito no meio do documentário que teve um golpe e a extensa lista de críticas feita ao período militar. O que ele busca fazer, justamente, é equilibrar a propaganda política que está tendo no momento, ele é muito forte. Então, a gente tem que tentar buscar a verdade nisso. E o documentário tem esse intuito de tirar o panfleto político, tirar essa carga ideológica que teve do período. Por que que, antes mesmo de assistir, a mídia classificaria um documentário histórico como pró-ditadura? Qual que é o interesse do jornalismo em fazer isso com um documentário que nem foi lançado ainda? O próprio documentário defende um pouco do porquê que isso aconteceu. Teve um certo desgaste no regime militar com todas as políticas do Estado que eles tiveram, algumas repressões, censura, guerra civil entre guerrilheiros, terroristas que queriam uma ditadura comunista e os militares, os grupos militares. E isso foi muito debatido em alguns meios acadêmicos universitários e serviu também de propaganda para pegar aquele público que estava receoso com uma inflação, estava cansado desse modelo político, queria outra coisa. E aí eles passaram, numa pílula só, todas essas respostas e acabou formando muita gente. Isso ficou a narrativa padrão. E existe hoje um certo fanatismo, não no sentido nervoso de sair gritando, embora também tenha, mas um fanatismo de tentar adequar tudo o que é dito dentro de uma narrativa de inimigo ou amigo. E quando a gente chegou falando que é buscar a verdade, foi logo entendido. Vocês são inimigos. Uma das principais narrativas esquerdistas a respeito da ditadura, e estão certos, eles afirmam que na ditadura teve tortura. É verdade, teve. Afirma que a ditadura torturou até mesmo crianças, não é verdade? Que tinha censura a artistas na ditadura, essa, e tortura. E foi um período que o público, grande parte do povo tinha certo medo disso. Essa é a maior crítica esquerdista à ditadura, mas é uma crítica verdadeira. Porque, de fato, isso aconteceu durante a ditadura. O documentário omite essas... De forma nenhuma. As verdades, essas críticas esquerdistas... O documentário aborda tortura, fala que teve, explica o contexto, fala da censura, não só a intelectuais ditos posicionados como esquerda, mas também Carlos Lacerda, Nelson Rodrigues, intelectuais e ativistas que pouco tinham a ver com esse debate de guerra civil, no momento também foram censurados. De direita. Censura prévia, comitês de censuras, isso tudo está exposto no documentário para a gente debater. O que nós não fizemos é uma prática comum de pegar apenas os defeitos de um lado e usar eles para dizer, não, então se isso aqui aconteceu, tudo o resto que eu quiser também aconteceu e acontece por causa disso. Isso a gente tentou limpar, né? O que me parece é que para boa parte da imprensa, essas que estão fazendo, vamos dizer assim, uma militância contra o nosso documentário, mais vale fixar e manter uma certa narrativa do que abrir a discussão para o debate, investigar a verdade, etc. A nossa única proposta é essa. Dá para dizer que o documentário tem de novo nesse aspecto, que a gente trouxe documentos da STB, que é a antiga sede da STB, na verdade, na República Tcheca, antiga Tchecoslováquia. Documentário vai para fora do Brasil. Isso, a gente foi para o leste europeu, entrou na sede da STB lá, teve acesso a esses documentos, na verdade, o pesquisador Mauro Krensch, que é um brasileiro que mora lá, que fez essa pesquisa previamente, e nesses documentos a gente mostra uma série de informações que comprovam a infiltração de agentes comunistas no Brasil visando um golpe à esquerda. Então, a gente tem um foco grande para essa situação, que até então não era nada comentado, já faz sete anos que esses documentos foram expostos e até então só tem uma publicação, que é um livro deles, do próprio Mauro, e a gente então dá um foco muito grande nisso, dá um foco na questão da Guerra Fria e explica um pouco do contexto mundial, por que aquilo aconteceu. O documentário não começa falando do Brasil. Não começa falando do Brasil, porque não tem como entender 64 sem entender o que o mundo está vivendo naquela época. Primeiro o documentário fala sobre o mundo, o contexto que o Brasil estava inserido e depois parte... E desce para o Brasil para explicar como o Brasil participou desse contexto. Pelo que vocês pesquisaram, pelo que o documentário mostra, se alguma medida drástica não tivesse sido tomada na época, seria possível que uma ditadura comunista comandada pela União Soviética tivesse sido implementada no Brasil com o Brizola, com a própria Dilma, que era guerrilheira? Nós não podemos afirmar com certeza absoluta, porque a história não deixa. Mas é bem possível, é bem possível, porque estava sendo trabalhado, inclusive as reformas de base da época que tanto se falava, e que levou as pessoas na rua na manifestação, que levou o nome Marcha com Deus pela Família e Liberdade, botou 500 mil pessoas só em São Paulo, na rua, numa época que o Brasil tinha bem menos população, um terço da população de hoje. Por que aconteceu essa marcha? Por que as pessoas foram para a rua preocupadas, levantando uma bandeira, o Brasil não vai ser uma nova Cuba? É no mínimo de se procurar entender, né? Isso aconteceu porque eles queriam estatizar solo, estatizar petróleo, fazer desapropriação, permitir greves com direito irrestrito, e num contexto de guerra fria isso estava sendo compreendido, teve a condecoração do Che Guevara, várias aproximações com a China, isso foi entendido como uma tentativa de golpe comunista, e a população fez essa marcha que respaldou, sustentou a opinião pública. As famosas reformas de base, que é essa que o Lucas comentou, estatização do subsolo, refinarias, etc., eram inconstitucionais. E paralelo a isso, tem uma série de movimentações do Jango, que era presidente na época, onde ele passa em vários quartéis e incita revoluções. Ele tinha uma parte do terceiro exército com ele, que isso é muito significativo no que diz respeito a um golpe militar. Então, existiu uma ameaça real, pelo menos é o que os documentos e o que a história mostra. A população estava sentindo que o perigo de virar uma ditadura comunista estava no ar. E é importante comentar, acho que muitas pessoas acabam não sabendo, que é o seguinte, o Brasil desde 1889, quando teve o golpe da República, ele teve uma sucessão de golpes militares, nunca teve estabilidade política de lá para cá. Então, isso é importante colocar. Nós tivemos uma ditadura de 15 anos no Brasil, com Getúlio Vargas no poder, que teve mais mortes do que o período militar, que teve torturas, etc., e que também é pouco comentado. Então, esses pontos a gente traz um pouco, assim, para a gente entender que a situação como um todo do Brasil é mais complexa, né? Ok. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta para falar mais sobre o documentário. Sai daí! Estamos de volta com a Rita Viana, Lucas Ferrugem, Felipe, Valerín, e são os idealizadores produtores do documentário 1964, entre... O Brasil entre armas e livros. O Brasil entre armas e livros. Eu, de tudo que eu não vi o documentário ainda, mas de muitas coisas que eu leio, eu tenho a ideia na cabeça que os militares traíram o povo. Porque a gente estava conversando antes do intervalo, que o povo estava sentindo a ameaça de uma ditadura, recorreu aos militares para fugir de uma ditadura, os militares vêm e defendem o povo de uma possível ditadura, e implementam a ditadura. Perfeito. Ou seja, teve um golpe militar, os militares traíram a democracia e traíram o povo. Documentário fala isso? Sim, exatamente. A opinião pública que temia a ditadura comunista sustentou essa intervenção que no primeiro momento foi parlamentar, houve um golpe de parlamento, por isso que se chama golpe ilegal, né? É um golpe, não um golpe que foi ilegal, é um golpe ilegal. Mas um golpe ilegal não ameniza, parece que a ditadura do Gugu... É, mas que esse termo está mal empregado. Esse termo está mal empregado, porque era para ser golpe ilegal. Golpe ilegal no sentido de houver um golpe na legalidade. E aí já era uma ideia errada, é um golpe ilegal. Porque o presidente era para estar fora do país, dentro dos termos da Constituição, e não estava. Que bagunça é tudo, o papel do Exército é defender a Constituição, não governar o país. Mas no primeiro momento foi no parlamento, embora com apoio de parte dos militares, principalmente o general Mourão, na época, que colocou... O general Mourão estava lá na época? Não, o de hoje. Não, é outro? É outro. Mas o que impediu os militares, depois de deportar a ameaça comunista, devolver o Brasil para a democracia? Por que precisava ficar todos esses anos? Isso é um golpe. Sim, é um golpe. E aí o documentário defende exatamente essa tese, que eles, desde 89, atuavam já como essa intervenção, nesse poder moderador. Só que acho que é tão polêmico o 64, porque em 64 eles não foram poder moderador. Eles falaram, olha, vou aproveitar e também vou sair de poder executivo. E em 68, que é onde a gente tem, de fato, tecnicamente falando, a ditadura no Brasil, eles também decidem que nós vamos atuar como executivo e legislativo. Sacanagem. Aí é aí que talvez... Eu chamo, eu chamo, golpe dentro do golpe. Talvez seja esse o motivo desse período ser tão malquista na história brasileira, com tanta turbulência, e ter permitido que muitas mentiras passem junto das verdades e das críticas sinceras que é feita ao período. Quem defende geralmente a ditadura, quem é saudosista com a ditadura, tenta trazer junto o fator econômico do tal milagre econômico. Mas de tudo que eu li e me informei, não era muito boa a parte econômica da ditadura. Eles eram bem estatizantes, que é uma prática econômica bem voltada para o comunismo, para a esquerda, e o Brasil não... Sim. Não teve milagre econômico nenhum aqui. A gente está meio que na merda até hoje. Eles criaram um monte de estatais, aparelharam o Estado. Inclusive, parte do motivo da gente ter um Estado gigante hoje é justamente por eles terem criado essa estrutura e passado adiante. E o milagre econômico, que o Brasil crescia dois dígitos, fazia o crescimento da China e tudo mais, teve uma conta para pagar. Eles pegaram esse dinheiro de fora, investiram dentro, naquelas teses de desenvolvimentoismo, nós vamos investir com o dinheiro público no Brasil. Eles pegaram o dinheiro emprestado? Isso, e aí o Brasil vai enriquecer. Só que isso, a história tem mostrado que a gente sempre enriquece num pequeno momento, é uma festa de ricos. Eles pegaram o dinheiro emprestado. É o famoso gozaco pau dos outros. Isso aí. E aí, o resumo, o documentário faz uma... Depois explode a inflação. A principal crítica, eu acho, que ele faz aos militares, ele faz uma dura crítica nesse sentido, que além de ele ter aparelhado o Estado, inflado o Estado nesse sentido, ele deixou uma brecha gigantesca para que se criasse movimentos de massa, culturais, etc. Que depois, quando acabou o regime, o único partido de massa que surgiu foi o PT, que protagonizou depois, mais à frente, nos próximos anos da política brasileira. E o fato de ele ter aparelhado todo esse Estado, ele entregou isso de bandeja para uma oposição tenaz, que foi a oposição que se criou durante o período militar e permitiu com que, digamos assim, uma nova república, um sonho de uma nova república fosse, na verdade, um mito. E que, na verdade, a gente só ganhou uma escolha para o cabresto, como diz o... Vocês levantam essa lebre no documentário, que depois que os militares criaram um Estado gigantesco e deixaram o poder, foram tirados e tal, entra... Com a popularidade lá embaixo, com a popularidade lá embaixo, entra aqueles que estavam se organizando contra eles. E outro ponto importante é o seguinte, a gente mostra ao longo do documentário diversas guerrilhas extremamente radicais que queriam uma ditadura do proletariado e não a democracia, como eles alegavam, inclusive tem depoimentos deles mesmos assumindo isso. E essas pessoas que eram parte dessas lideranças guerrilheiras que estavam na época, se tornaram depois os comandantes do país, quando o regime abriu, né? José José, o Dilma Rousseff, etc. Você acha que é por isso que estão pegando tanto no pé? Porque eu estou vendo que o documentário realmente critica a ditadura militar como deve ser criticada. É uma ditadura militar que torturou, antidemocrática, mas vocês levantam a lebre que o outro lado também... Tem um mito de que aqueles que eram os inimigos dos militares lutavam por democracia. E esse mito é batido no documentário. Esse mito de que a luta era pela democracia, era pela liberdade, na verdade, isso é uma mentira. Você acha que é isso que incomoda a imprensa hoje? Porque vocês trazem esse outro lado? Porque antes de 64, existia essa guerrilha organizada que queria fazer atentados, que iria dar um golpe da ditadura comunista, de um lado. E aí teve essa intervenção e virou uma ditadura militar. E aí eles continuaram em guerrilha. Veio a guerra civil, por isso mortos para tudo que é lado, tortura nasce nesse contexto. Só que com o desgaste do período militar, esse grupo das guerrilhas já pré-64 começam a identificar essa fraqueza do governo e mobilizar os movimentos estudantis dentro disso. As pessoas não queriam mais os militares lá. Eles falam, ah, então, viu só? Aquilo que a gente falava estava certo. Aparelham para a causa. E aí tu vai dominando os espaços de educação e, consequentemente, através da educação... E até hoje é assim? Foi, né? Acho que agora a gente está nesse momento de mudança, de tentar prezar pela verdade e não ser uma massa de manobra do panfleto político. Aliás, falando nisso, tem um vídeo famoso do Gabeira, que foi guerrilheiro, que participou... O Gabeira é um dos principais participantes do sequestro daquele embaixador americano. Charles Elber. Até hoje ele não pode entrar nos Estados Unidos porque ele sequestrou um embaixador americano. E você, mesmo com a filha dele, uma surfista importante morando lá, ele não pode estar a filha dele lá porque participou do sequestro. E você acha ele no YouTube admitindo que eu era guerrilheiro e eu estava lutando por uma ditadura comunista no Brasil. O Eduardo Jorge também, que era do movimento, admite. Ex-marido da Dilma. Ex-marido da Dilma Rousseff, admite que eles estavam fazendo isso. Esses relatos estão todos no documentário. Estão todos no documentário. O José Dirceu, que foi guru da esquerda nos anos 2000 e também escreveu o livro agora dele, Memórias, ele conta lá que ele foi para Cuba. No livro dele, ele escreveu. Ele conta que ele foi para Cuba. Era gente treinada. Que o fuzil preferido dele era o Kalashnikov, a K-47, mas ele tinha um outro lá que gostava também. Então ele conta tudo isso sem muito tabu e como herói. E eu acho que a gente apoiou muito da imprensa porque todas as pessoas que estão... Todas não, mentira minha, mas 90% das pessoas que estão formando hoje meios de comunicação e educacional, elas foram formadas com base nessa tese de que havia uma luta pela democracia e os militares estavam pela ditadura. Quando, na verdade, todos queriam conspirar. A diferença, como fala o pesquisador Thomas Juliano no documentário, é que a conspiração exitosa foi a dos militares naquele momento. Eu compilei aqui um rolinho das tentativas de censura que a gente sofreu e tem nove metros aqui de censura e boicote, Ministério Público, Conselho Tutelar, parecer de escola, universidade proibindo, grupo estatal, grupo mentira, difamação. Professores universitários. Mais de 50 jornalistas. Ó, diguinho, dá pra você limpar sua bunda com isso aqui. Antes da gente encerrar, uma opinião que eu quero de vocês a respeito, envolve o exército, envolve o governo. Vocês acham que o general Mourão não parece um membro do comando maluco? Você não acha que qualquer hora ele vai falar calma, dede? Muito obrigado. Vocês voltam pra cantar no final? Não, não precisa. Muito obrigado, olha só. Pessoal, entrem no YouTube, assistam e tirem suas próprias conclusões. Eu não assisti ainda, vou tentar assistir de final de semana. 1964, o Brasil entre armas e livros. Sabemos que o Mingau não conhece metade do documentário porque nunca leu um livro, tá certo? Muito obrigado. Obrigado.